E aí galera, minha Okosuo, vou mostrar para vocês aí a escaje Para estar pegando esse torpedo Passa o anzolzinho na ponta dele Manda ele para cima, na linha Tamanho bom, generoso Sem dó para atrair bem o peixe Aí vem costurando Dá uma costurada no anzol, duas Manda para cima Vai costurando até chegar no fim dele Mais duas, chinuzinho oito Manda para cima Hora que chegar aqui, no finalzinho dele Hora que chegar nesse finalzinho A gente vai esconder a pontinha do anzol Certo? Ela está aqui E aí a gente desce o miocossu Para pertinho do anzol Vai ficar isso aqui galera De fundo, sem chumbada Sem nada Anzol direto na linha E o minhoco Eu arremesso ali Vou mostrar para vocês ali Onde a gente está arremessando A gente vem aqui Bem na beira do barranco A beiradinha mesmo Certo? Solta a frição do molinete E arremessa aqui Na beiradinha Arremessou A gente vem Coloca a vara no descanso Certo? Colocou aqui no descanso galera Fechou É só esperar O bicho bater Tirar seu troféu Daqui a pouco a gente volta Galera Encrenca aqui na ponta da linha Se liga Minhocossu Na margem Fatal Aqui em Valinhos No pesqueiro Barduch Mais um conteúdo Para vocês No canal Vamos estar Trabalhando direitinho Aqui o peixe Tirar Mostrar para vocês Oh boy Dá uma mãozinha No pássaro Coisa linda Turpedinho Moleque Esse não escapa mais Vou fazer a liberação dele Volto aí com vocês Galera Olha Que peixe lindo Pim cachara Pim cachara galera Ó As pintinhas aqui ó Do pintado E Com aquelas Aqueles riscos Aqueles rajadão Da cachara Galera Olha que nave Que peixe lindo Sensacional hein Top Show de bola Pego aí No Minhocossu Arremesinho Bem na margem Show de bola Sensacional mesmo Peixe lindo Vamos Mandar para a água Essa nave Barduch Chevalinhos E é isso aí galera Fizemos a liberação dele ali Vamos Mostrar o material Aí para vocês Apresentação Do material Aí Que a gente fez Essa captura Uma varinha Tana Spin Não sei se vocês Estão enxergando Em casa Uma varinha Aí ó Tana Spin Da Star Max De 1,80 Molinetinho Elite 500 Se liga galera Um Elite 500 Da Marina Sport Uma linha Na cor verdinha Aí ó 0,30 Da Arati E na pontinha Aqui ó Monzol usado Chinuzinho Número 8 Farpinha Amassada Certo Galera E se vocês Quiserem adquirir O Minhocosul Vocês encontram Lá no Cláudio Mares Casvivas Lá em Montemor No bairro São Domingos Só chamar No telefone 98981 0105 Fala direto Com ele lá E só garante Seu minhoco Troféu Na ponta Da linha Beleza Conteúdo novo Aí pra vocês Show de bola Tamo junto Com ele Com ele Obrigado.